DJ Ruivo tá aí Engata a primeira, engata a segunda Na terceira eu faço a curva de pote, cayenne, carnovinha Tô curtindo um abitura Engata a primeira, engata a segunda Na terceira eu faço a curva de pote, cayenne, carnovinha Tô curtindo um aventura Na pista o nóis delisa, na pista o nóis derrapa Quem pensou que eu tô sumido, eu tô de volta na quebrada No mundo dos tentação, é só jogar os gordão De capítulo e santa fé, que eu tô é no rolé Encostei no salão do chavão, cortei o pelo Depois eu dei um salve, dei um salve nos parceiros Que mais tarde eu tenho um baile, tenho um baile na maré E eu vou ligar o Rogério, e vamo de santa fé Chegando ou lá no baile, já tá é lotadão E as mina que tá solteiro, vem jogando rabito Engata a primeira, engata a segunda Na terceira eu faço a curva de pote, cayenne, carnovinha Tô curtindo uma aventura Engata a primeira, engata a segunda Na terceira eu faço a curva de pote, cayenne, carnovinha Tô curtindo uma aventura Engata a primeira, engata a segunda Engata a primeira, engata a segunda Na terceira eu faço a curva de pote, cayenne, carnovinha Na pista o nóis de lisa, na pista o nóis de rapa Quem pensou que eu tô sumido, eu tô de volta na quebrada No mundo dos tentação, é só jogar os cordão de capítulo E vou santa fé, que eu tô é no rolé Encostei no salão do chavão, cortei o pelo Depois eu dei um salve, dei um salve nos parceiros Que mais tá junto, tem um baile, tem um baile na maré E eu vou ligar o Rogério, e vamo de santa fé Chegando o lá no baile, já tá é lotadão E as mina que tá solteiro, vem jogando o rabito Engata a primeira, engata a segunda Na terceira eu faço a curva de pote, cayenne, carnovinha Tô curtindo uma aventura Engata a primeira, engata a segunda Na terceira eu faço a curva de pote, cayenne, carnovinha Tô curtindo uma aventura DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Gata a primeira, engata a segunda Na terceira eu faço a curva de pote, cayenne, carnovinha Tô curtindo uma aventura Engata a primeira